Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros! Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, tá? Obrigado a todos vocês por terem vindo aqui, é sempre um prazer receber todos vocês no show, porque vocês fazem o show, na verdade, não é a gente, são vocês, e sempre que a gente recebe vocês, a gente fica muito feliz, só que a gente precisa conhecer todo mundo que está aqui no palco, então vamos lá, vamos conhecer o pessoal. Tudo bem? Seu nome? Rosângela. Rosângela? É. Você está meio incomodada aqui? Está ruim? Está meio estranho. Está meio estranho? Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Está meio simpática, né? Você veio com quem mesmo? Com o meu marido. Cadê o pessoal dela? Estamos lá. Ela está lá. Mas o que é que você está sentindo? É CC? Só ver. Não é? É cocô? Vê se eu pisei no cocô aqui, ó. Não? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Não, não é? Oita, está muito ruim. Você é bem simpática, viu? Obrigado. De nada. Está bom. Está gostando do show, pelo menos? Você está gostando do show, pelo menos? Não quer falar com... Está bom. A gente já conversa, está bom? Está bom. Não é estranho? Bastante. Tudo bem? Seu nome? Kátia. Kátia, você veio com quem? Vim com ela e com ela. Ah, amiga. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Isso. Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. São cinco dias? Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Cinco. Cinco, está certo. Está certo, não é? Está certo. Está certo? Está. Quais são? Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Ah, tá. Você imitou a sua amiga. Quinta. A quinta e depois a quinta. Sábado. Ah, tá. Está vendo? Ela te defendeu. Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. É, bugou. Elas bugaram. Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Está faltando um dia. Não, segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Quanto dia? Que isso? Não, está faltando. Qual que está faltando? Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Cinco. Coisa. Não sei. Está tudo errado, não está? Não está. Vai, vai lá, vai. Seu nome? Kleber. Kleber, prazer, Kleber. Você veio com quem aqui? Com a minha esposa e um casal de amigos. Ah, legal. Está gostando do show? Está bom. É gostoso, né? É um show diferente, né? A galera esfumada com outro tipo de show. Mas que é diferente, né? Legal, cara. O que aconteceu? Está cheiroso. É? É o cheiro do quê? Perfume, que perfume é esse? É perfume bom? Muito bom. Depois eu te conto lá para você passar. Mas assim, não pode passar muito. Se passar muito, sair na rua, a galera vai ficar te parando. Está bom? Não vai dar problema para você, não, né? Não. Não. Então, está bom. Obrigado. Só soltar aqui minha mão para eu continuar o show. Obrigado. E encosta e fica. É animal, cara. É bom demais. Depois eu te conto, tá? Depois eu falo para você qual que é. Tudo bem? Seu nome? Sim. Bruna. Não, nome, nome. Bruna, né? Está gostando do show? Sim. É a primeira vez? Aham. Já tinha vindo antes? Você veio com quem, Bruna? Não entendi nada. Com a minha mãe, com o meu irmão e com o meu pai. Ah, legal. Já tinha vindo com eles antes, então. Sim. É a primeira vez, né? Sim. Legal. Você mora com o meu pai? Não. Não, nome, nome. Nome. Nome, seu nome. Tatiana. Tatiana, né? Está gostando do show? Não. Sou. Sim. Não. Sim. Não, você está gostando? Não. Não. Não é, né? Você veio com quem? Com quem que você veio? Com o Diego e o Miguel. Meu marido e meu filho. Ah, seu marido e seu filho. Legal, tá. Você gosta deles? Não, ele gosta. Vai separar? Não. Dá uma amenizada aí, calma. Você acha que ela tem que separar? Amiga essa, né? Sim. Tá bom, então. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Obrigado por ter vindo. Não. Ela não está gostando do show? Carla, vem com quem, Carla? Com a minha irmã. Ah, com a irmã. Tá certo. Primeira vez no show? Não. Não? Já tinha vindo? Que legal. Deixa eu perguntar quantos dedos você tem em cada mão. Cinco. Cinco. Levanta suas mãos assim, Carla. Eu vou passar que você conta em voz alta. Pode ser? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze. Tem onze dedos, Carla? Não. Você contou onze. Você tem dois a mais que o Lula. Você tem uma vantagem, entendeu? É uma vantagem, mas dá errado isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze. Aí, dois a mais que o Lula. Tranquilo. Você nasceu com... Beve. O que que é? Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís. Ela falou? Você é de onde, Thaís? Daqui de São Paulo. São Paulo mesmo. Você veio com quem, Thaís? O meu marido. Ah, Thaís. De onde que você é, Carla? De Osasco. Ah, de Osasco. O pessoal de Osasco não sabe direito, né, Thaís? Contou, foi errado, né? Faltou, não faltou? Ela tá contando onze. Qual? Faltou? O Bete. O Bete, o Bete. O Bete não sabe contar direito. O pessoal de Osasco não aprende isso lá. Olha lá. Conta você pra ela lá, Thaís. Conta lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, beve, oito, nove, dez. Isso, tá vendo? Bete, tá certo. Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve dos anõezinhos? Era a Branca de Neve e os... Beve anões. Bete anões, é. Bete anões, entendeu? Tem um espião, né, Thaís? É, se for... É, que nem... Tem um espião. Conhece o espião James Bond? Claro, é o zero, zero. Beve? Bete, zero, zero, Bete. Zero, zero, Bete. É, quem que é Bete? Não. Aprende onde isso? Fala pra ela. Onde aprende? Na escola. Quem não sabe o que que é? Ah. Não, não dá. Não é inteligente. Ah, como você é... Capivara. Capivara. Eu entendi. A galera tá... Capivara, ué. Tá rindo, por quê? Eu não sei por que o senhor tá rindo. É tão normal. Capivara. Seu sobrenome, irmão. Vara. Vara. Capivara, Vara. Você veio com quem, Capivara? Família de Capivara, ali. A família... A família... A família é Vara, né? A família é Vara. Mas quem que é? Quem é? Meu irmão, Gêmeo Vara. Minha cunhada... É... Jéssica Vara. Capivara, também. E minha noiva, Capivara. Ah, deixa eu perguntar. A sua cunhada já é casada com o seu irmão? Já. Ela leva o Vara, então. Leva o Vara. A sua... A sua noiva vai levar o Vara? Leva o Vara. Vai levar o Vara. Porque ela não casou ainda com você. Ainda não. Não. Mas você é famoso nas redes sociais, né? Sou. Tem mais de um milhão de seguidores. Oh, caramba. Qual que é o seu arroba, irmão? Arroba Capivara. Ah. É... Pode seguir no Instagram, também. É... Arroba Capivara Teodoro. Ah, Capivara Teodoro. Isso. Ah, tá. Não é qualquer um que tem esse, não. Então, vem tirar uma foto com a gente. Tirar uma foto com a gente, só para dar uma moral. Você marca lá a gente, depois? É. Por favor. Eu nunca tinha visto um cara... Puta merda. Mais de um milhão de seguidores, a gente precisa tirar uma foto. Fica ali atrás. Vamos fazer um... Tchau. Esse tempo que eu não fico do lado da Vara. Você marca a gente lá, tá Capivara? A gente vai mandar para você a foto, aí você marca a gente. Oh, valeu, cara. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá, então. Faz tempo que você está namorando? É noivo, já, né? É noivo, velho. Dez anos. Dez anos. Naqueles momentos mais gostosinhos, assim, como que ela te chama? Vai, Vara. Aí, esse cara é foda. Vamos ver o que é... Puta, que pariu. Vejam os olhos abertos? Olhos abertos? É, estiloso. Tudo bem, irmão? Seu nome? Renato. Renato. Você veio com quem? Com ela. O que é ela? Amiga? Namorada? É. É. Não sei do que for, não sei. Mas você costuma dançar assim, é normal? Não, não. Então, você atrapalhou bem o show. O show é de hipnose cômica, não é de dança. Atrapalhou, velho. Um pouquinho, né? Balhaçada. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá bom, sente aí. Sente aí. Porque não pode, né? Porque é normal, a gente solta essa música pra vocês se divertirem, mas às vezes a pessoa sente aquela vontade de dançar. Só que a pessoa quando dança atrapalha o show. O show é de hipnose, não é de dança. Só que quando a pessoa quer dançar, sente aquela vontade, atrapalha. Porque é muito... Ah, não é possível, velho. E aí, passou. E aí, passou. Você vai, eu vou te colocar de castigo Vai lá, Senni Não dá pra você continuar, cara Porque atrapalha Vai lá Deu uma chance, né? Deu uma chance Deixa ele ser O que que foi? Ela me beliscou Seu nome? Thaís Thaís? Você veio com quem? Com a Mari Porra, o que que aconteceu aqui? Ela me beliscou Seu nome? Bruna Bruna, você beliscou ela? Não Você veio com quem, Bruna? Com meu marido Ah, porra O que que você fez beliscar daqui, não? Ombro? Sim Nossa Puta, que saco, hein Pega, vem pra cá, ó Senta você aqui, é Pega do Aqui, ó, vem você aqui, ó É, separa as duas aqui, é É, pra não ter problema Jorge, senta aqui, rapidinho Aqui, só pra Ah, desculpa Que é Muita, é Vai lá Vai Ah, agora, quem que foi? Foi ela agora Você que beliscou ela? Sim Foi você? Olha lá Ai, meu Deus O que que foi? Você também? Por que que está beliscando ela? Foi, né? Foi ou não? Olha lá É, pelo menos a sua O dela era No ombro, nunca vi isso Se não foi ela, foi ela Que tem onze dedos É, às vezes é o dedo do Lula ali Ela desconta, ó Ah, não é possível, velho Não tô acreditando Aqui, ó Três, dois, olhos abertos Olhos abertos Acredito, de novo Pô, irmão, você tava de castigo lá, caralho Essa galinha viu aqui Desculpa, é a galinha? Não, senta aí Nossa Ah, não dá Eu trouxe aqui, ó Aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso De hipnose imediatamente É gostoso, né? Uhum Bom demais, né? Jogou o pó Volta a hipnose, né? Bom, né? Bom Bom Faz me cheirar lá na cadeia E aí, Jorge, você viu que ele Não adiantou nada Esquece, depois a gente conversa É que eu vou falar 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 Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Você não quer ficar conversando comigo? Não. Você quer dormir? Tá o quê? Meu cheiro? Tá ruim? Tá. Então abre a mão. Abre a mão. Eu não consigo fazer você dormir. Só você consegue. Eu vou colocar o pó hipnótico na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. A gente deixou falar. Muita merda. Muita merda. Muita merda. Muita merda. Muita merda. Obrigado.